Fala galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo aí do canal e hoje como vocês puderam ver a gente tá num lugar totalmente diferente Finalmente consegui arrumar o meu computador aí, já quero agradecer de antemão o Vitão aí do Zero Drift, um amigo meu que me ajudou E também o Gustavo que é um amigo pessoal meu que foi quem arrumou e quem montou a máquina aí pra gente Finalmente chegamos numa fase que eu tava bastante tempo esperando pra poder chegar Que é começar a gravar as gameplays sem ficar travando, que era o problema que eu tinha, por isso que eu nunca gravei conteúdo mais nesse assunto Também poder gravar as videoaulas no Asseto Corsa né, que a galera pede muito ainda pra continuar gravando conteúdo Então vai voltar a Drift Class aí e também alguns treinos né, voltar a participar de competições no Asseto Corsa Voltar a gravar vários outros jogos Então só pra reforçar, a gente vai produzir muitos desses conteúdos em live Vou tá fazendo live aí que praticamente eu espero chegar nessa meta de todos os dias, a partir das 7h, 7h30 Mas é sempre no final do dia que quando eu me libero do meu trabalho, eu posso tá fazendo as lives com vocês, fechou galera? É lá no sitezinho roxo, no início vai ter aqui no Youtube também pra pessoal migrar Mas no futuro a gente vai ficar só lá fazendo as lives e aqui vai vir só os conteúdos Bora jogar esse CarX que tem muita gente falando dele pra mim, me pedindo pra jogar, me pedindo até pra narrar campeonato de CarX Então hoje a gente veio aqui pra jogar né, eu vi que o Adriel já lançou um vídeo também, tava trocando uma ideia com ele Pra ter um feedback, se realmente valia a pena E ele disse que é um joguinho divertido e de certa forma ele é o Free Fire do Drift Ele é um jogo acessível pra uma galera, é um joguinho que por mais que seja mais arcadezão Aqui tem essa parte de você poder tunar os carros né, o que é um diferencial comparado a Zed Cors Aquele famoso Simcade, assim como o Force se encaixa um pouquinho ali Mas é um joguinho divertido Eu recém baixei ele aqui né, eu só tenho duas corridas de derrapagem Que é o que faz pra ganhar dinheiro né E eu andei algumas vezes no online, só pra testar mesmo, passei bastante dificuldade E muito desse tempo, eu tava testando na real o volante Que pelo que eu vi tem que ter um setupzinho meio específico pra funcionar Ou não sei se é o carro em si, porque o meu carro tá muito inicial Mas eu achei ele muito brusco em alguns movimentos, algumas coisas, umas reações estranhas Não sei, a gente vai ter que ir progredindo no jogo pouco a pouco E eu vou focar primeiro em ganhar essa graninha, pegar os níveis aí, pelo jeito que precisa Pra você, por exemplo, aqui na garagem e no catálogo Os carros são limitados por nível né Ou DLC, no caso, eu não posso pegar esse carro aqui porque eu não tenho DLC Então vai ter que ir upando os níveis Pra ir, chegar lá na frente e poder tá pegando alguns carrinhos melhores né Tô realmente começando o jogo agora, não entendo nada Deixa eu ver aqui a garagem né Aqui, aqui Ué, o que é isso? Eu tinha outros carros, eu nem sabia que eu tinha outros carros Achei que eu tava só com o Ratiro, que é o carro inicial Pelo jeito começa com esses três E aí eu comprei uma BMzinha, só que a BMzinha eu gastei quase só a minha grana nela Foi 30 contas No volante, horrível Agora no tecladinho aqui é suave, suave até, dá pra tirar O que a gente vai fazer aqui hoje, então é ganhar uma graninha, ganhar alguns níveis Primeiras impressões do jogo No CarX, que é um jogo aparentemente bem leve E bem legal né Como eu falei pra vocês, tem toda a questão de Aqui né, você pode realmente editar o carro de uma forma muito fácil E basicamente aplicar um estilo próprio né Não sei se tem alguma coisa Aí ó, estilo próprio Vai ter um loucaço assim, fazer uma estileira Agro style, pá Então tem como viajar bastante nesse jogo Com uma facilidade de acesso que o Assetto Corsa realmente não traz Você não troca nada do carro com essa facilidade e velocidade aqui Tem essa parte de design que eu não manjo Aqui os mods que são os motores né Pra você dar upgrade direto no carro E tem a parte do dinamômetro Esse meu carro não tem nada de modificação Que seria aqui Então eu não posso nem passar ele no dinamômetro Então vamos no Ratinho Porque o Ratiro que eu já comprei é de drift aqui Que era baratinho ó As coisas dele são bem baratas, é um carro bem inicial mesmo Então dinamômetro Aqui tem muita coisa de configuração Que realmente me surpreendeu até A coisa que eu não esperava desse jogo Muito completa essa parte de setup aqui Eu fiquei de cara E aqui entra a parte que eu falei das rodas tá Vocês podem mexer aqui no tamanho da roda Sem custo nenhum Tamanho de pneu Dá pra mexer em tudo Mas realmente é bem bacana Você pode mexer no PSI Essas coisas Aderência É aqui né A pitola Então por ser um C-Cade Realmente é algo que eu não esperava Um nível tão grande assim de setup E aí tem os modos de jogo né Que é a derrapagem que foi o que eu já fiz Você vai fazendo pontuações e ganhando dinheiro Até as pistas tem que comprar Tem algumas que são só de DLC E aqui que entra o nível que eu comentei né Então pra ter umas pistinhas legais Eu vou ter que jogar o jogo Então é bom que a gente vai tendo um progresso E aí sim vai virando uma série Tem as batalhas de derrapagem Eu não sei se eu quero nem tentar Acho que a gente traz isso no próximo vídeo É contra relógio também Corrida Grip né comigo Tem o multiplayer também Que é parte pra jogar online Que a gente vai falar mais pra frente Tem um sistema de campeonato bem bacana Bora então pra uma derrapagem aqui Tentar fazer ponto E a gente pode entrar num servidorzinho online Tentar andar atrás né E também formar uma graninha Porque no servidor online Você fica um tempinho ali Você ganha experiência e dinheiro Bora dar um rolezão Eu tinha esquecido que o carro começava sozinho Ai meu Deus Por que que tem outro carro ali Jesus? Será que foi as outras duas vezes que eu fui? Tem um fantasma? Bizarro Eu era o pior antes né Será que eu vou bater lá? Quase Tentar dar chase em mim mesmo aí Tô bom velho Eu não sabia que isso acontecia Ai Tá não bate Top Gosto mesmo Aquela crateada Maravilhosa O carro inteiro gostou disso Só quebrou tudo Campeãozinho de chevet Nossa mas essa fumaceira aqui Eu não tinha Jogado com alguém assim Meu Deus Fumaceira já atrapalha um pouco hein Olha Meu amigo Jesus Um atirou com 200 cavalos Bom É uma discussão que é um sincade De drift né É esperado isso aqui Máquina de fumaça pra tudo quanto é lado Muito bom Chega a me matar Ai ai Uma coisa que eu Ai Jesus amado Essas chicotadinhas Mas aí foi eu que errei mesmo Falando Mas uma coisa que eu acho estranho Um pouco nesse jogo aqui Ai eu esqueci que eu ganhei uma volta As vezes o carro espalha demais Cara Isso é bem ruim no meu ponto de vista Que isso Como é que eu ganhei todo o gold Holy Dá pra ganhar muito mais dinheiro do que eu achei Que antes era muito pior Bacana Porra Ganhei 30 conto de uma vez Vai dar pra montar bem mais rápido que eu esperava É isso que nós vai fazer então Vamos ver se a gente consegue mexer alguma coisa nessa Lasanha aqui Quanto que é os mods Opa Chegamos onde a gente queria Eu sempre fico na dúvida mano Eu vou começar pela Drift Que foi o que eu fiz com o meu queridíssimo Ratiro E agora a gente vai poder ir no dinamômetro da BM Pra poder mexer nas coisas de fato né Então a gente pode mexer numa camvagenzinha Né Uma bitolinha Vamos usar de referência pro body kit do carro né Porque isso aqui não é uma medida né 7 é o que Não dá pra saber direito Argura do pneu Aderência da roda Beleza Eu vou mexer nada muito aqui Já mexi muito até no meu ponto de vista É salvar as mudanças E vamos andar mais uma derrapagem Eu tenho como comprar pista nova Então eu vou comprar essa nova pista Com 10 mil Pra gente fazer uma graninha nela E aí a gente vai pro online Testar essa BMzona Que susto Eu esqueci de novo que o carro começa sozinho Eu conheço algumas BMW turbo E não é assim o romco Mas tudo bem Essa pista é basicamente eu tô na contramão Me sinto Lutibriado Perdi 10 mil à toa Mas beleza É... Tem as placas Eles inverteram Aí vai bater Ó é isso que eu falo as vezes O carro Espalha demais Não é pro carro ser voando desse jeito Assim Não tava tão rápido também É uma das coisinhas que tem que pegar da manha Né A gente vai usar só o acelerador mesmo Porque Acho que facilita Às vezes eu dou umas crateadinhas Às vezes eu puxo folha de mão Quando eu erro muito inside Aí tem que espalhar Mas é isso A BMzinha veio bem No próximo vídeo a gente vai ver Como é que vai ser a reação dela no volante E se tiver algum setup mágico Eu vou mostrar pra vocês E vamos então agora Finalizamos a volta E agora a gente vai então Pro servidor online Pra ver se a gente acha alguém Pra tá na portinha E essa recompensa Dá bem mais gold Na real Do que as primeiras vezes Tô com 41k já É muito fácil Então vamos pro multiplayer Lista de salas Servidor América do Sul Um deles tá bloqueado Que eu não posso entrar Vamos entrar nesse aqui Tá galera Tá nele que nós vai A gente quer encontrar gente mesmo Eu não entendi nada aquilo ali Configuração Sem nada Só vamos Ó tem o cara aqui com Ó o GTR Parece esse carro aí Mano Ô mano Hey man Tá poxa Você falou impresso esse carro aí Com uma vozinha diferenciada Né mano Bom Eu não sei se tem como ver um mapa maior Acredito que não Então a gente vai ter que sair Catando as pessoas Dessa cidade aqui É o posse Ai na GTA Ó achamos alguém pra seguir Supra Pra seguir a fumaça dele No caso não dá pra enxergar nada Aí o Supra rodou Ai meu Jesus Sentiu a pressão A galera tá fazendo encontro de carro aqui mano Pô todo mundo parado Tive um encontro de carro E tem uma pessoa fazendo culto aqui ó Ali também ó Culto da igreja Aí ó Tá tendo o que aqui? Um casamento? O que acontece? Eita Pessoas de concreto? Complicado mano Complicado A gente achou uma galerinha Mas esse servidor aqui tá miado Porque o pessoal tá fazendo encontro Então vamos ver se a gente acha Alguma outra coisa aí Eu entro no online Pra andar com o pessoal né Tem só esse com três pessoas Vamos ver Que que é isso aqui Meu amigo Olha a pista Aqui é que vai de base Tá bom Morri É Eu acho que eu preciso treinar um pouquinho mais Tipo o sagrado aqui É só pra matá-la galera mesmo Foi nesse momento que ele sabia Ele se f*** E agora Agora eu vou botando o muro de novo Opa Opa salve Opa salve Nunca perdi Só quase tive que parar ali Se fosse um trecho competitivo Seria uma volta com certeza Muito perseguível Demorei cinco tentativas Que eu vou fazer essa volta Tem uma toque aqui Que isso Assim vai ó Tem uma curva fechada Que o carro vai embora sozinho E agora Passa reto Achei que ia morrer na grama Olha Chama na BM Ai meu Deus Crateadinha Crateadinha Pelo jeito aqui Pelo jeito aqui a gente voltou É a gente voltou Pra pista de Minami Nossa mas que mistura É bem Os caras encaixaram Que Voltamos pro nosso queridíssimo menu Aqui então Com a BM zona E A gente vai acabar o vídeo por aqui Eu consegui 10 mil Ali no final daquela corrida No servidor online Então como eu falei Dá um dinheirinho Dá Mas não é tão bom A gente ficou muito mais tempo ali Por mais que seja mais divertido Uma pista difícil Competitiva Dá vontade de ficar andando ali Várias e várias vezes E no próximo vídeo A gente vai escolher um carro De classe 3 Porque a gente já tem Três carrozinhos da classe 1 Que estão na minha garagem Um carrinho da classe 2 Mas eu quero pelo menos Ter um legal De cada uma das classes Então deixo aqui pra vocês Pra vocês verem aí A classe 3 E mandarem o nome Que tem aqui Nesse jogo Que são os nomes Bem diferentes aí Qual vocês querem Que a gente escolha Pra tá tunando Pra tá fazendo o primeiro carro Porque a gente vai ter que Escalar Na montanhazinha Do dinheiro e do nível Pra poder tá desbloqueando Todo mundo Deixa sua opinião aí E eu te espero Pro próximo vídeo Não se esqueça De acompanhar as lives Que vai rolar diariamente Se não Segunda, quarta e sexta Tamo juntaço Até a próxima E muito obrigado Pra todo mundo Que assistiu esse vídeo Valeu e fui!